Na declaração final do encontro do G20, líderes mundiais condenaram a guerra na Ucrânia. E também nesta quarta-feira, a OTAN disse que o míssil que atingiu a Polônia não foi um ataque russo. Nada como 24 horas para baixar a poeira e acalmar os ânimos no mundo. Isso porque não foram encontradas evidências de que o míssil que atingiu um vilarejo rural na Polônia, matando duas pessoas, tenha sido disparado pela Rússia ou intencionalmente. A afirmação foi feita pelo presidente polonês, pela OTAN e pelo presidente norte-americano. Pela trajetória do míssil, é improvável que tenha vindo da Rússia, disse Joe Biden. E não é todo dia que o porta-voz do Kremlin, que diz não ter nada a ver com o incidente, elogie os Estados Unidos pela reação comedida. A investigação preliminar leva a crer que a explosão tenha sido causada pelo sistema antimísseis da vizinha Ucrânia. Fragmentos do S-300 foram encontrados no local da explosão. Um míssil de fabricação russa também usado pelos ucranianos. O presidente Volodymyr Zelensky questiona as informações dos aliados e cobra da Polônia acesso às investigações. De todo modo, apesar dos panos quentes, os aliados da Ucrânia, como o Reino Unido e a OTAN, reafirmaram que a culpa pelo incidente é da Rússia, responsável por boa parte das atrocidades cometidas neste conflito. Em declaração, na Indonésia, a maioria dos líderes do G20 voltou a condenar a guerra e pediu a retirada incondicional das tropas russas da Ucrânia. A maioria, mas nem todos. A própria Rússia, que é parte do G20, claro, não concorda nem com o termo guerra ou invasão, mas há uma brisa em direção a um diálogo de Vladimir Putin com a Ucrânia. E segundo o presidente francês Emmanuel Macron, a China, aliada de Moscou, seria uma boa mediadora. Mas até lá, muita guerra pode rolar. E a OTAN diz estar preparada para lidar com incidentes como esse, que foi o primeiro, mas pode não ter sido o último.